O amor é maior do que eu e você. Ele é a força que nos atrai em dias nublados. Tão certo quanto a ressaca do mar o faz querer a praia, eu te procuro e essa certeza é o amor. É o que me faz querer ser melhor e me dá vontade de criar uma vida de nós dois apenas pra amar. Amém.